Música O trabalho em mineração é complexo. Envolve muita gente especializada e muitos procedimentos que garantem a sua segurança em qualquer etapa da produção. Hoje eu vou te mostrar como é realizado o desmonte de rochas, um trabalho que envolve explosivos, mas que é seguro se for feito sem pressa, com coordenação e atenção ao planejamento de segurança. Vamos lá? Nesse episódio você vai conferir os diferentes tipos de explosivos usados no desmonte de rochas. O que deve fazer parte do plano de fogo. A preparação do local de detonação. A forma segura de perfurar a rocha. O carregamento dos furos para a detonação. E sinalização da área de detonação. Para começo de conversa, você precisa conhecer os tipos de explosivos usados no desmonte de rochas. Alguns deles são explosivo encartuchado, explosivo granulado e explosivo de bombeamento. O plano de fogo é a descrição de todo o planejamento para a detonação. O foco dele é a segurança das pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com o processo e também do meio ambiente. Ao meu lado, Márcio Carvalho, técnico especializado em desmonte de rochas. Márcio, o que deve fazer parte do plano de fogo? O plano de fogo deve ser simples e de fácil entendimento. Nesse plano de fogo deve conter todas as informações pertinentes à detonação. Como, por exemplo, diâmetro dos furos, profundidade dos furos, altura da bancada, tipo de explosivo a ser utilizado, bem como a carga utilizada também nesse processo. O plano de fogo deve conter todas as informações necessárias, considerando os aspectos ambientais e a ocupação da área próxima da detonação. Bom, então vamos lá ver os preparativos? Vamos sim! Após a inspeção cuidadosa do local do desmonte, começa a perfuração da rocha para a colocação dos explosivos. Nesse trabalho, todos devem usar os equipamentos de proteção individual recomendados. Capacete, calçados, óculos de segurança, protetores auriculares e luvas de raspa. Se você precisar trabalhar próximo à borda de uma bancada, use cinto de segurança bem ancorado e coloque uma tela de proteção. Para se fazer uma perfuração, é usada uma perfuratriz. Os tubos e mangueiras devem estar em bom estado e as conexões devem ter dispositivos de bloqueio para evitar que se soltem. Um manômetro, um termômetro e uma válvula de escape fazem parte do equipamento. Feita a inspeção, se algum defeito for encontrado, o supervisor deve ser informado. A perfuratriz precisa ser colocada em local estável e você não pode se aproximar das brocas e dos trados em rotação. Também não se apoie no porta-brocas durante a operação. Os explosivos devem ser transportados em containers não condutores de eletricidade e separados dos detonadores e acessórios. Na hora de carregar os furos, somente pessoas treinadas, autorizadas e identificadas devem estar no local. É proibido manusear explosivos na chuva, especialmente com raios. Nesses casos, a área precisa ser evacuada. Após o carregamento de todos os furos definidos no plano de fogo, é feita a escorva, que é a colocação dos iniciadores nos explosivos. Uma pessoa qualificada é responsável pelo sistema de iniciação. Se você suspeitar de interrupção da carga ou de danos ao sistema de iniciação, informe ao responsável. E para concluir essa etapa, confira a altura dos furos antes de realizar o tamponamento deles. O refúgio para o cabo de fogo, ou blaster, é onde se comanda a detonação. Esse refúgio deve ser montado fora do alcance do lançamento de rochas, de preferência na direção oposta, e deve ser resistente ao impacto de fragmentos. O refúgio nunca deve ser montado aos pés ou cristas de bancada, e não deve ser improvisado com veículos ou equipamentos. Tudo preparado e checado para garantir a segurança de todos. E agora, Márcio? Bom, após toda a checagem, se realmente todos os furos estão conectados e devidamente acertados, então o blaster faz a conferência final, e então ele conecta os estupins, que serão os iniciadores da detonação, que no caso são dois, para garantir a segurança da iniciação. Em seguida, ele se desloca para o veículo, que já estará ligado, e com uma pessoa para acompanhá-lo. Então ele se desloca a um ponto seguro, que no nosso caso é a 500 metros de distância mínimo da área de detonação. E a comunicação também é um fator essencial nessa etapa. Exatamente. Ele só vai fazer essa iniciação após constatar que todos os pontos estão devidamente cercados para impedir a entrada de pessoas estranhas à área de detonação. E nessa área, só profissionais capacitados. Exatamente. A pessoa deve ser treinada e qualificada para essa função. O plano de fogo avalia o sentido do lançamento de rochas e a distância. Ele determina a área que precisa ser isolada, sinalizada e controlada para que pessoas e veículos não entrem. A vigilância usa vestimentas para reconhecimento e sinalizadores para chamar a atenção, como bandeirolas, por exemplo. Outra coisa importante. Devem possuir rádios para que falem entre eles e com o controle da detonação. Todos devem ser avisados sobre o dia e o horário do desmonte de rochas. E mesmo com essa divulgação, cavaletes, cartazes e avisos devem ser afixados, informando a área isolada e a hora da detonação. A detonação só vai adiante se a vigilância der o ok, certo? Exatamente. Após checar se todos os pontos estão cercados e a vigilância der o ok, então eu peço silêncio no rádio, faço uma conferência visual final e então faço a iniciação da detonação. Aí é hora de detonar. Correto. A inspeção da área detonada visa procurar por explosivos e detonadores que falharam. Essa busca é orientada e realizada pelo responsável pela detonação e sua equipe. Caso algo seja encontrado, deve ser registrado no plano de fogo e os restos de explosivos ou detonadores devem ser removidos e destruídos. Bom, você viu que realizar o desmonte de rochas é complexo, mas que tem todos os procedimentos que garantem a sua segurança e a de todos que estão envolvidos, direta ou indiretamente, com a área de trabalho. Relembre agora o que vimos neste episódio. Hoje você conferiu os diferentes tipos de explosivos usados no desmonte de rochas, o que deve fazer parte do plano de fogo, a preparação do local de detonação, a forma segura de perfurar a rocha, o carregamento dos furos para a detonação e sinalização da área isolada. Por hoje é isso. No próximo episódio eu te encontro para conhecermos mais um pouco sobre a segurança no trabalho de mineração. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho